O nosso nome é? Eu já sim. Eu já sim. Eu já sim, mas não, né? Esse é a galera do programa Brito Cusá. Hoje 15 de setembro de 2023. Estamos aqui na Feira Livre de Paramirim, onde estamos numa data comemorativa do aniversário de Paramirim e 145 anos de emancipação político-administrativa. Estamos aqui em Pontos Fernandes, barraqueiro da cidade de Rio de Janeiro, mas que participa da cidade de Paramirim há muito tempo das feiras. O senhor Leu Jássio, que viu no vídeo, vai deixar a sua mensagem aqui. Como é participar da feira de Paramirim? E há quanto tempo você participa? Vale a palavra para o pessoal. A mais de Parabéns no Brasil. Parabéns no Brasil. O Brasil é todo um parabenismo. Parabéns no Brasil, parabéns. Ok, então você tem, como tem esse tempo, o tempo, você participa desde a feira lá embaixo, então, da Praça Santo Antônio. Essa abundância que teve de lá pra cá, você acha que foi viável? Melhorou bastante o aspecto pra vocês? Com o comerciante, com o barraqueiro, como é que ficou? Mas virou muito, acho que foi melhor. Melhorou muito. Duas vezes. Ok, eu quero ver se você é bom de memória. Quem foi o prefeito que fez essa abundância aí? O Dr. Júnior. Ok, é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Esse aí, galera, é o programa Blitz do Zá. Hoje, 15 de setembro de 2023, data festiva da comemoração dos 145 anos de emancipação político-administrativa de Paramirim. Paramirim completa 145 anos de emancipação. E aqui estamos na Feira Livre, registrando aqui os barraqueiros, as pessoas, os comerciantes, que às vezes passam aqui despercebidos. Muitos, poucos sabem, muitos conhecem, ou todos conhecem, mas poucos sabem da luta que é ser um barraqueiro, ser um camelô e vender os seus produtos aqui na feira. Tem época que a feira é boa, tem época que a feira é ruim, e tem hora que dá lucro, tem hora que dá prejuízo. E estamos aqui com um comerciante experiente, o senhor Joaquim, que inclusive mora aqui em Paramirim, parece que há mais de 15 anos aí, senhor. 27 anos, o senhor saiu de Catulé e de... Justiado direto aqui. Ok. Estou para a minha tinta, a minha família e a minha família estão embora aqui. Ok. E é isso aí? Comecei na Feira Velha. Ok. A Praça de Santo Antônio. Ok. Eu quero saber se o senhor é consciente, se o senhor tem lembrança, como foi feito a mudança em Paramirim. Sim. A Praça de Santo Antônio era feira lá na Teio Médio. Foi feito o projeto, mudado pra cá, pra cima. Quem foi o prefeito da época que fez essa mudança? Os dois da classe. Ok. Então, lembrando que o senhor é consciente, como que viu o Teio Médio, e isso? Você está passando as imagens? Usa, virar o chapéu de Deus. Ok. Faça a sua propaganda aí, que você vai estar aparecendo na Brito dos Arcos. Fala aí. Pode fazer uma propaganda aí. Eu sou o padre da menina da TIN, da Diana, a ministra da Jardimira, embaixo, a professora Dressa, a Diedra, a Barra da Zana, minhas três filhas. Agora só comigo, porque eu tenho mãe. Amanhã sou eu. Ok. Aí eu gostei muito da mudança, que eu não se passei bem melhor, lá muito empolado. Ok. E eu gostaria também, de fazer uma reunião, de cura, para estar assim, o pessoal do Valde do Paraní, de preferência. Você entendeu? Ok. Porque aí, para nós deixar o dinheiro da cidade, porque senão, muita gente que vem aqui de fora, vem aqui, leva o dinheiro, e gasta fora. E nós gasta a cidade, para não ir para frente. Ok. Inclusive, você bateu uma tecla, que eu, no passado, quando sai candidato a vereador, dei a essa dica, de fazer esse projeto, para que, toda a mercadoria, que temos aqui em Paramiri, ou no Vale do Paramiri, para os barraqueiros, seja a prioridade. Aquele que, porventura, não tem o produto, que não perde, pode aceitar onde for. Ao contrário, o pessoal procura sua região. Sua região. É que é interessante. Porque nós queremos o dinheiro, porque a cidade não vai embora. Exatamente. Você entendeu? Aí a cidade aumenta, porque ainda tudo. Então, eu gostaria de deixar o dinheiro aqui, no Vale do Paramiri, onde é que pertence as trojas, seria muito melhor para nós. Ok. Como é que está a questão de venda aí? Você vende ainda anotando, no Pix? Como é que é o negócio aí? Como é fiado? Eu não vendo, mas é no dinheiro. É no dinheiro, né? É um pouco mais no dinheiro. Não, mas eu queria comprar fiado, e comprar caro. Entendeu? Você tem que vender caro, porque se eu não pagar, pelo menos você comprou caro. Não. Não. Está certo? Eu vou te dar uma balada para todo o dinheiro do moço. É isso aí, galera. Mas, eu sei que a feira é para todo mundo. Tá. Mas a preferência é da nossa região, e nós, os fiquinhos de dinheiro, lá para fora. Ok. Você entendeu? Para a nossa cidade melhorar. Ok. Agora aproveita e dá o agradecimento aos seus clientes e parabéns ao Paramiri. Vai lá. Obrigado, Paramiri. e meus amigos, meus clientes. Nós estamos aqui toda semana, não faz um dia. Pronto. Obrigado, amigo. É isso aí, galera. A palavra do senhor Joaquim. Parraqueta. Obrigado. É isso aí, galera. O programa Brincos Plusá hoje é 15 de setembro de 2023. 145 anos de Paramirim, emancipação política e administrativa do município de Paramirim. Estamos aqui a parabenizar Paramirim, em especial os barraqueiros, onde eu muito me identifico, já trabalhei muito tempo na feira, sei a luta que é, a luta árdua de representar, de vender nas feiras, onde tem parte que é boa, tem parte que é ruim. A luta é grande, mas é satisfatório quando você trabalha o seu suol e vive do seu suol. E hoje estamos aqui com um dos barraqueiros tradicionais também, o popular Paciência, que há muito tempo trabalha aqui com suas bilheterias. Ele que tem consciência aqui do que foi feito em Paramirim também durante esse tempo, inclusive com a mudança da feira. Fala aí, Paciência. O que é que você está fazendo? A gente está bem fracassada, vindo com o camelô de fora, tomando conta da feira aqui, e a gente daqui da cidade não está fazendo nada. A gente trabalha com o galóis, tem barraqueiros, tudo aí, mas está fácil, mas não é muito pra noite. Ok. Eu acho então que você está pedindo, como o senhor Joaquim, pedindo a reorganização, o cadastro de barraqueiros, o cadastro de camelôs, para identificar o ramo, principalmente as pessoas que sejam de Paramirim e da região, não é isso? Do Vale do Paramirim. É um projeto que não é fácil, porque a área é livre, não se pode proibir, mas se fazer um projeto passado pela Câmara, há a possibilidade de ser feito e selecionar as pessoas, ou seja, no máximo duas pessoas de cada ramo, que seja da região, é por um exemplo, mas vai ter mais. E aí, o demais fica em terceiro momento, se caso vinha a necessidade. É isso mesmo. Assim, geral, em pouso, e para eles, que é com nada, que nós temos na cidade, ela é imposta. Porque, nas contas, a gente faz, a gente paga, 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 e aqui, não se foram, não paga nada. Ok, galera, você entendeu aí, é o seguinte, o que está rolando aqui, nós cumprimos um problema, o que está ocorrendo para a Miri, tem que ser corrigido, por urgência, é que os barraqueiros que saem daqui, vai para outro município, está pagando imposto lá, os que vêm de lá para cá, segundo eles aqui, os barraqueiros, os barraqueiros de fora, não estão pagando imposto, ou seja, um prejuízo, e vem a concorrência, tirar o fregueso do barraqueiro de para a Miri, e além disso, não paga imposto, é errado, tem que ser corrigido, isso aí tem que ser corrigido. É isso aí, o programa Briscozar, aqui de apoio aos barraqueiros, nessa data comemorativa dos 145 anos de para a Miri. Fala aí, parabéns para a para a Miri, e agradecimento aos seus clientes, fala aí. Eu agradeço a todos aí, meus clientes, e agradecimento também, que é mais matéria do vestido, né, e sete, é, é, 145 anos de para a Miri? 145 anos de para a Miri. Ok, e a forma de vender, você está vendo no fixe, desfiado anotando o papel, com ele mesmo. Tem no fixe, tem no fiado não? Não, fiado, eu só compro fiado. É isso aí, é isso aí, meu papel. Valeu. Aqui, estamos à disposição. Valeu, valeu. Queria desejar aí para a Miri, 145 anos, parabéns para a Miri, cidade boa, só de Guanambi, sou bem recebido aqui, lá de cima do Guanambi, vendo bastante aqui, requeirão, quente, doce, para a Miri, você está de parabéns, graças abertas para tudo. Obrigado. É isso aí, galera, um amigo aqui, o camelô também, de Guanambi, o seu nome é? É dentro do bolo. Dentro do bolo, olha que dentro do bolo, vem aqui, já ouvei as coisas, vem aqui, o menino vem aí. O que você está ouvindo aqui, referente, é só uma correção que tem que ser feita. Quem vem lá de fora, paga o impostozinho, não vai para lá, porque também paga, eu tenho certeza que você, é um cara consciente, se vier acontecer, você paga. paga na hora, se tiver para pagar, eu faço. Exato, está vendo, é isso aí, precisa ser corrigido, dá atenção aos vereadores, dá atenção ao senhor prefeito, e faça essa correção com urgência aí. E aí você está ouvindo, você não fala nada para ninguém, você está ouvindo aqui. Pode falar nada. É o brinco, 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 lembra de pegar a barraca dele, né pai, para ficar legal, eu te amo, eu te amo. É isso aí galera, 145 anos de Paramirim, hoje 15 de setembro de 2023, estou aqui à vontade, na Feira Livre de Paramirim, revendo amigos, revendo os colegas barraqueiros, que muito lutam, muito sofrem aqui, o sol árduo das Feiras Livres, de Paramirim da região, estamos aqui com mais um barraqueiro, nosso amigo Tião, que há muito tempo trabalha também, desde a feira da Praça Santo Antônio, mudou para cá, Paramirim hoje, 145 anos, o que você quer dizer sobre Paramirim? Rapaz, Paramirim é uma das melhores cidades, que tem na região aqui, para a pessoa poder sobreviver, para viver, sabe, só que é o seguinte, a feira aqui, tem que dar uma melhorada na feira, tem que tirar esse pessoal, que vem de longe, sabe, para poder deixar só o pessoal da região, do Vale Paramirim, Água Quente, Tec Novo, Caturama, Rio do Pires, esse pessoal de longe, tem que tirar, porque esse pessoal não paga imposto, certo, chega aqui, traz qualquer coisa para poder vender, certo, acaba com a feira, certo, a gente que trabalha aqui, que paga imposto aqui, não, o que a gente vende, não está dando para sobreviver direito, então, o que eu quero é isso aí, que melhora esse tipo de coisa, por enquanto, o restante está tudo bem, está tudo bom. Ok, veja bem, nós estamos levantando essa polêmica aqui hoje, referente aos barraqueiros, que tem que ser mudando, agora vocês tem que ter consciência, que em mudando aqui, a outra cidade também, é proibida vocês irem para lá, tomar cuidado com isso. Não, mas, mas, a sua colocação não é... É, mas acontece que a cidade que eu estou falando, a gente não vai proibir, a Caturama não vai proibir, Água Quente, né, a cidade, os cinco vizinhos que a gente pega feira, a gente não vai proibir. Entendi, é para a pessoa entender o seguinte, agora eu entendi o seu ponto de vista. A questão que você está botando aqui, é que, os barraqueiros que vêm, de Caturama, de Guanabir, de outras cidades, chegam aqui em Paramirim, não estão pagando imposto, a taxazinha de imposto do solo, né, para usar o solo. E eles, como o Tião, como os demais que saem daqui, vai para lá, chega lá, paga o impostozinho. Então, o pessoal está cobrando, que a prefeitura, os vereadores, vejam isso com urgência, para fazer essas correções, de que, cada barraqueiro que vem lá de fora, paga o imposto. E, se possível, vê a possibilidade, de deixar, de acordo com o tipo de mercadoria, que está sendo vendida, dar uma prioridade, para o pessoal de Paramirim. Para evitar tanta concorrência, e o pessoal, e o pessoal ter mais vendas, mais lucros, até porque, o dinheiro que eles recebem, aqui, das vendas, aqui, o seno de Paramirim, o dinheiro vai circular, dentro do município de Paramirim. ele vai reformar uma casa, ele vai pegar uma empregada, ele vai passar aqui, ele vai para outro, vai no mercado, e o dinheiro fica aqui dentro. E, os comerciantes, nós voltamos para fora. Então, vamos pensar, em fazer essa correção, atendendo o pedido, aí, dos camelôs, que só quem, já foi camelô, como eu, sabe a necessidade que é, de estar valorizando, os camelôs aqui. Então, nós estamos aqui hoje, a favor dos camelôs, e o que for, para ir na luta, ainda não é um grupo. Beleza? É isso aí. Mata de massagem. Bora. É isso aí, galera. Vamos lá. É isso aí, galera. O programa Blitz Buzar, hoje, dia 15 de setembro de 2023, passando aqui, para fazer uma reportagem, referente ao aniversário de Paramirim, que completa hoje, amanhã, dia 16, 145 anos de emancipação político-administrativa. Hoje, eu resolvi valorizar aqui, aos colegas camelôs, digo isso, que já participei de feira, há muito tempo, nasci os dentes em cima de um caminhão de feira, sem a dificuldade que esse pessoal enfrenta, sem a luta, a labuta que é, do sol a sol, para esse pessoal sobreviver, de barraca na feira, de vender os seus produtos. E aqui em Paramirim, nasceu, sim, com uma polêmica aqui hoje, onde a maioria dos barraqueiros, se não todos, estão cobrando a correção, por parte do prefeito, dos vereadores, onde é o seguinte, os demais camelôs, que vêm de fora, não estão pagando a taxa de imposto, que é normal cobrar em qualquer cidade, como eles, que saem daqui e vão para outra cidade, eles pagam essa taxa, e aqui os outros não estão cobrando, ou seja, é um déficit até de arrecadação para o município, e os demais aqui, está ficando no prejuízo, por duas vezes, primeiro, por estar pagando esse imposto lá fora, e depois a concorrência, porque, tipo assim, se vende 10, 15 barracas do mesmo ramo como o dela, ela deixa de vender, deixa de o dinheiro ficar aqui, dentro do município, e levando lá para fora, então tem que ser feita essa correção, tem que se pensar em um projeto com urgência para fazer essas correções, e a possibilidade de se fechar dentro desse projeto, os camelôs de cada atividade, dando a preferência para os de Paramirim, para que venda mais, para que tenha o seu lucro, e que nós vivemos mais felizes, no Vale do Paramirim, e assim é o seguinte, vamos aqui a entrevista à nossa amiga Drica, Adriana, popular Drica, essa é a mais popular na internet, está meio assumida, mas hoje eu achei ela aqui, Drica que vai falar algumas coisas, Oh meu amigo, quanto tempo né, e sumiu também, pois é meu povo, chega para cá, como disse nosso ambiente saía né, a feira está necessitando muito sim, dessa atenção aqui, com nós feirantes de Paramirim né, porque infelizmente, está tendo prioridade, só por de fora, a gente chega lá fora, a gente paga o imposto, os da cidade lá fora, não paga, mas a gente fora paga, então deveria também ter aqui né, porque vem muita gente de fora, de cidade mais distante, e quando chega aqui, é só para detonar com a gente, bota aquela mercadoria lá embaixo, e aí o povão chega em cima deles, e compra mesmo né, porque todo mundo está querendo a mercadoria mais em conta, não desmerecendo né, eles né. Ok, é natural, agora sim, tem que ser feita essa correção, inclusive se possível, uma tabela de preço né, com certeza, há possibilidade de correr atrás disso aí, e aqui é o seguinte, Drica minha amiga, Drica para quem não conhece, ela é esposa do famoso Paciência, o cara mais bravo que... Semana B8, vai lá, vai não, vai não, vai não, rapidão aqui, isso aí galera, o programa Príncipe Uzá, hoje dia 15 de setembro de 2023, data comemorativa, onde Paramirim amanhã, dia 16, completa 145 anos de emancipação político-administrativa do município, Estamos aqui hoje a valorizar os nossos camelôs, os nossos gigantes, os barraqueiros de Paramirim, que são pessoas que às vezes todos conhecem, mas poucos sabem a dificuldade que é ser barraqueiro, ser camelô. Essa vida dá lucro, porém é muito sofrida, e com isso nós estamos aqui hoje, nessa data maior, a valorizar os nossos camelôs de Paramirim e da região. Estamos aqui com uma parte que já é tradição, nosso amigo Danilo, que além de vender pão durante a semana, nas feiras de Paramirim e da região, ele coloca barraque de suco, de pastel, o que já é uma tradição, uma referência aqui nas feiras de Paramirim. E aproveitando aqui, o Danilo deixa aqui a mensagem aos seus clientes, aos amigos de Paramirim. Enfim, fala aí Danilo, fica à vontade. Opa, eu agradeço por demais, por toda a filha que a gente tem. É uma correria mesmo, na verdade, mas a gente tem muito claro, mas meus amigos estão dando tudo certo. Eu agradeço por demais, meus filhos dias. E parabéns para a Mirim, por sempre. Há 45 anos? Há 45 anos, por uma instituição política. Exatamente. Deixa eu te falar, a feira você já tinha sua barraca desde a outra praça? Desde a outra praça. Ok, e você lembra a data que foi mudada, você lembra que foi o gestor da época que mudou? Não tem lembrança? Eu lembro que foi em 2002, o Dr. Júlio. Certo. Ele desafiou e trouxe essa feira pra cá. Foi um bom trabalho, mas trouxe, mas está dando certo. Deu certo, né? A gente estava meio desconfiado, mas deu certo, graças a Deus. Estamos tocando aí. E a gente é dois por demais. Ok, já é mesmo. Beleza, obrigado. Valeu, filho. Valeu, cara. E aí, galera, o programa Brito Guzá. Hoje, dia 15 de setembro de 2023, estamos aqui na Feira Livre de Paramirim, porque a Paramirim amanhã, dia 16 de setembro, completa 145 anos de emancipação política e administrativa. Estamos aqui com o popular Zé Paiacim, que é um dos moradores, apesar de ser filho de Água Quente, de Érico Cardoso, mora em Paramirim há muito tempo. E ele vai deixar uma mensagem aí, a Paramirim e o povo também de Érico Cardoso. Eu quero dizer que Paramirim é um lugar muito especial pra gente viver e eu estou contente. Há 43 anos que eu moro dentro de Paramirim e eu ainda consegui encontrar um lugar menor do que Paramirim. E o povo Paramirim é muito bom. Estou aqui, cheguei, gostei. Então, eu quero desejar um abraço, um beijo no coração do povo Paramirim e a gente vamos seguir pra frente e se tornar uma cidade melhor do que nós temos. É, nós, a cidade nossa é boa de nós. Eu agradeço muito de estar aqui, porque Paramirim é uma doçura o nosso município. Adoro muito o Paramirim. Ok. Eu me preocupo em me fazer o seu nome aqui que fala Zé Paiacim, porque hoje tudo é burro e tudo é um problema. Ou por que Zé Paiacim? Falei. É, porque Zé Paiacim é porque a gente fazia muita palhaçada, sabe? Nunca trabalhei em si, mas porque toda conversa que a pessoa fala, eu sei responder na brincadeira. Claro. Então, aí, Júri Valde botou o nome de Zé Paiacim porque eu gosto da brincadeira. Claro. Então, a gente tá feliz aqui no Paramirim. Ok. Ou com apelido ou sem apelido. Ok. E eu, quanto mais arrumar apelido pra mim é que eu gosto. Não, o importante é que a gente vê que o apelido é carinhoso. A forma de carinho que as pessoas atribuem pela sua brincadeira, pela maneira de ser, não é isso? Pois é, você também é pescador, não? Sou pescador. Tenho um barco muito bom. Só aí, focado em você, tá lá no bio, um barco que eu fiz, e nós já fizemos três barcos. Essa questão do pescador, é, tranchar o peixe, tranchar o peixe com facão, é verídico isso? É, porque às vezes o peixe, se chega lá, você vai com o facão batendo pra matar o peixe. Tá. Mas, eu gosto mesmo, é do anzal, porque eu gosto de trabalhar com o peixe, com o anzal. Mas, qual é a história rápida do pescador? Deixa eu ver se é bonito. Moço, pescador tem tanta história, viu? Chuta a mãe. Porque o cara pegou uma traíra de dois metros, que eu fiz um facão, um três metros. Agora, pra quê esse facão de três metros? Pra consertar a traíra. Que facão de três metros, com a traíra de dois metros, você não conserta com faca pequena, tem que ser um facão maior. Maior, tem que ser. E aí, tem o trabalho de fazer esse facão. Tem o trabalho de fazer o facão. E quando você tava cortando a traíra, você acordou? Acordei. Se tudo não tivesse acordado, eu tava consertando a traíra até hoje. Então, valeu. Valeu, Zé. Valeu, tudo de bom. Esse é o programa político já. Continuando aqui na feira livre de Paramirim, hoje dia 15 de setembro de 2023. Paramirim, amanhã, dia 16, completa 145 anos de emancipação político-administrativa do município. Paraminica, cidade central, aqui na região sudoeste. Acolhe a todos. Inclusive, quando você tratar de barraqueiros, temos aqui nosso amigo Joaquim, que barraqueiro, vamos dizer assim, modéstia à parte, recentemente. Porque a feira de Paramirim sempre foi na praça de Santo Antônio. Houve a mudança de lá pra cá, mas Joaquim não participou dessa mudança. Já chegou aqui na feira livre. Já chegou aqui, achou tudo pronto, tudo bonitinho aqui. Quando é? Fala aí, manda um alô aí pra galera de Vigilamento primeiro. Vai falar a coisa aí, mano. Fala aí, mano. Alô, galera de Vigilamento. Aí, pronto. Essa é a nossa, né? É isso aí. E aqui em Paramirim, você tem muitos clientes, não? Inclusive, a nossa amizade nasceu daqui. Já comprando fiada aí, já ia me enrolar mais baga. Não é não? Mais baga, não é? Mas é isso. Então, manda aí, dá os parabéns a Paramirim, que são 145 anos. Paraminica, é 150 anos. É isso aí. Então, a feira, que nem eu te falei, a feira teve a mudança. Ela lá embaixo, veio pra cá. Você sabe quem foi que fez essa mudança da feira, pelo menos? Foi feita a época. Foi feita a mudança da época, foi o doutor Júlio. Doutor Júlio, foi a modificação da feira, apesar de que na época todo mundo criticou, dizia que era uma loucura. Mas mudou a feira pra cá, você vê aí que a feira deu um outro aspecto, recebeu muito mais e a feira ficou boa demais. É assim? É isso que é. É isso aí. Parabéns. Para o Joaquim, parabéns Paramirim, pelo ser que vai ter 5 anos, que tem uma situação com ele. Tem outras coisas aqui, Joaquim, que eu não posso falar aqui. Certo? Posso mandar ver? É isso aí, galera, o programa Blitz do Zá. Hoje, dia 15 de setembro de 2023. Amanhã, dia 16, Paramirim completará 145 anos de emancipação político-administrativa do município. Paramirim, que é a cidade central, todo mundo já conhece por seus pontos turísticos, bem como o Rio Paramirim, que encontra a cidade. E hoje, resolvemos fazer uma matéria diferente, onde valorizando aqui os nossos camerôs, os nossos mascates, o princípio de mascate, como camerô, outros como barraqueiro. E aqui, temos aqui o nosso amigo Gilmar, um empreendedor, é um cara super inteligente, é uma família trabalhadora, e dá exemplo aqui de honestidade, de trabalho, de investimento que foi feito em Paramirim. Ele que é da cidade de Elieiro Cardoso, não é isso? Mas tem há muito tempo aqui morando em Paramirim, gerando emprego e renda. Gilmar, há quanto tempo você está em Paramirim, o que quer para nós aí? Bom dia, boa tarde a todos. Eu estou aqui em Paramirim desde 2001, já está aí para uns 23 anos, normalmente, quase, né? Finalmente, agradecer a Deus, né? Por ter nos dado vida, né? Saúde, para poder trabalhar, e ao povo de Paramirim pela acolhida, né? Tenho muito a agradecer aqui a toda a região, a nossa família, nossos amigos, parabenizar também, né? Toda a cidade, né? Que está aqui com esse ano de existência, aqui, né? Nessa região, no sudoeste, acompanhando. Ok. Inclusive, na feira, você vê que, eu estou vendo aqui, você está no espaço, bem? Bom, aqui em Modéstia 4, está bom, né? Apesar da passagem do carro. Você que está há muito tempo em Paramirim, você lembra da mudança na Praça de Santo Antônio para cá? É, a mudança foi extraordinária, né? Foi bom, né? Bom demais, foi bom. E você lembra qual foi o administrador da época que fez essa simplificação, ou não? Na época, o Dr. Júlio. Dr. Júlio, ok. Então, a mudança realmente foi bom, deu uma alamantada a mais na feira, deu uma liberdade a mais para os comerôs, foi muito bom. Foi muito bom, ótimo mesmo, só agradecer. Ok. E aí, dá mais um final aí, dá os parabéns para o Paramirim, Fábio, fica à vontade. O que você quer dizer, Fábio, é o que eu já falei, né? É, só agradecer ao povo do Paramirim, para... Paramirimense, paramirimense, é, é natural, paramirimense. E agradecer a Deus, né, que eu tenho falado, né? Por tudo que Ele tem feito por nós, por nossa vida, por minha família também. Nós somos aqui empreendedores aqui em Paramirim. Certeza. E vamos aí gerar emprego para as pessoas, né? Rapaz, o que mais é só agradecer mesmo. O que eu gosto de Gilmar é a simplicidade. O que me agrada, eu gosto das pessoas simples. E aqui, para quem olha para o Gilmar, às vezes, é o próprio coitado. Mas Gilmar é um cara de inteligência disso, um empreendedor aqui em Paramirim. Inclusive, para quem não sabe, o nome da sua padaria que eu esqueço no momento? Super Manacial. Super Manacial. Ali na saída da Avenida São José, no Trevozinho São José, no bairro São José. E que tem ali um investimento que gera emprego, gera renda, padaria, açougue, mercado, vários produtos. Então, vá lá, visite. Apesar de Gilmar já ter uma clientela muito boa, mas aqui a gente dá um endereço para aqueles que porventura passarem em Paramirim. Vá lá na padaria Super Manancial. Valeu? Valeu. Esse é o programa Prisca Usar. Continuamos aqui na Feira Livre de Paramirim, hoje dia 15 de setembro de 2023. Valorizando aqui os nossos barqueiros, os nossos camelô, os nossos merguleiros aqui, tanto de Paramirim quanto da região, nessa data festiva do aniversário de Paramirim. Estamos aqui com o nosso amigo, qual é o nome? Valdinho. O popular Valdinho. Que o Valdinho praticamente foi quem abriu a Feira de Paramirim há muito tempo, o senhor trabalha em Paramirim, desde a Praça Santo Antônio. Desde o começo de setembro, já mais que um foi nós. Eu, Manoel da Cocada, eu sou. Ok, Manoel da Cocada, né? Zé da Banana. Zé da Banana, né? Eu sou descer no nosso bancário, no dia. Sim, só Zé da Banana, que infelizmente, Deus já levou e está lá no céu. Mas Zé da Banana foi também um tradicional da Feira de Paramirim, não é não? E essa mudança que teve da Feira, o senhor disse da Praça Santo Antônio pra cá, o senhor lembra o que foi feito na época do Feito? A época do Feito fez a mudança para cá, mas no outro jogo. É, inclusive nasceu uma polêmica que não era viável, que era isso, que era aquilo, mas hoje o pessoal muito agradece por essa mudança. O senhor está aqui com o Pai, que agradece o outro jogo. Sim. Isso aí, agora manda aí. Agora manda aí. Não era o suplemento do Feito, é muito apertado. Não era muito apertado. Sim. Aí o doutor Rússio, no tempo do Zé Leão, o Zé Leão tentou, pô, tá cá? Os inúcianos não acecavam, né? Sim. Quando foi o donário do doutor Rússio, já não deu trabalho pra ele. Sim. O gravinho quisermos mudar. Exatamente. Aí agora foi tudo fácil. Ok. É... Vem aí, dá um abraço, parabéns ao Paramirim e agradecimento aos seus filhos que tem. Fala aí. Parabéns para o nosso prefeito doutor Rússio. O doce mais bonito que eles fazem foi eu. Então tá certo. É isso aí.